Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores de fibra para vocês Galerinha, hoje estamos aí para fazer o manejo aí de gala aí do nosso canário Coringa com a Ravena, né? A gente viu aí no vídeo que o Alok tinha galado a Ravena, né? Mas não era para ter galado, né? Mas a gente fez o manejo todo com o Alok E hoje a gente vai colocar o Coringa e aí por diante vai ser só o Coringa por enquanto Porque o Coringa vai galar a caulifla, tá? E eu vou estar fazendo, mostrando para vocês nesse vídeo também Tá ele galando a caulifla e o Coringa está aqui O Alok está aqui galera, que está de marrequinho, separado do lado da fêmea, tirei para trazer o Coringa E o Coringa está ali batendo ordem, né? Ele não sabe direito o que vai acontecer Mas eu já abri também o passador, já é esperto, já tirei a lateral da gaiola dela, está toda aberta ali, ó Só vou tirar o papelãozinho galera, para ela estar pedindo gala O que eu vou fazer agora galera? Que as vezes o que mais acontece, né? Que eu ainda não fiz Está vendo esse puleiro ali em cima galera? A gente vai baixar esse puleiro, tá? Para que a hora que ele for, se ela pedir gala para ele Ela... Ela pedir gala e ele conseguir copular ela ali e galar ela de boa, tá? Então sem mais delongas, vou dar um pause aqui Vou baixar o puleiro e na sequência eu vou tirar o papelzinho aí para vocês verem A tala aí para vocês verem ele galando ela, beleza? E na sequência vamos botar aqui do lado o Alok, que está aqui bem doido já, ó Para galar a caulifla que está aqui do lado, ó Essa fêmea aqui, beleza? Então vamos lá Pronto aí galera, ó Já fiz a mudança ali Mudei o que estava lá em cima para baixo E esse da pontinha aqui Eu coloquei mais para cá Para não ter perigo aqui de atrapalhar no cantinho, tá? Então sem mais delongas Deixa eu pegar aqui um material Como eu acabei de mexer na gaiola galera A fêmea as vezes fica um pouco... Um pouco sentidinha, ó Mexeu na gaiola ali, ela até arrepiou, olha ali Tá vendo? Ó Então o que a gente vai fazer? A gente vai... Vai deixar ela ali puxar o materialzinho Ela ficar mais tranquila, ó Ela já vai ver o material, ela já vai puxar, ó Ela está fazendo o ninho Então já vai interessar ela E ela já viu que mudou a... A lonjura ali do puleiro Ó, ela já vai pegar o material, ó Ela fica tranquila Enquanto isso eu vou dar pausa Vou botar o aloque desse lado aqui, galera, ó Na gaiola da caulifla aqui, beleza? Vou dar um pausa aqui Enquanto isso a ravena fica mais tranquilinha aqui E a gente já coloca o aloque aqui do lado Pronto aí, galera, ó A aloque já aí na posição Já tirei também... Já abri o passador dele Já tirei a lateral da gaiola dela também Aqui a ravena já está de boa aí, ó Com o material aí na mão Confeccionar o ninhozinho dela Aqui já está o... O bonitão do Coringa aí Pra gente passar, tá? Eu vou... Vamos primeiro... Vamos primeiro puxar aqui o do... O do Coringa A gente vê Aí, galera, ó Já foi, galera, ó Vou dar um pausa aqui Vamos tampar aqui Deixar ele aqui Um pouquinho com ela Pronto Eu não me liguei também, galera, ó Que essa lateral aqui da gaiola Fica toda aberta, ó Aqui Fica toda aberta O pássaro pode sair por ali Como as gaiolas não são as duas São mesmo padronizadas, né? Então acontece isso E aqui eu vou... Na hora de abrir Eu vou colocar ali Vou botar ali a... Vou dar um pausa Vou colocar só pra ele passar Porque o... A caulifla Nunca foi solta aqui no criatório Ela vai ficar bem louca aqui Voando por tudo Então... É diferente E vocês viram aqui, galera Um detalhe O Coringa Não é o canário Que a gente fez manejo com ela A gente usou O aloque, né? Vocês podem ver Ela pode querer dar uma ordem Ó Bem exatamente o que eu ia falar agora Ela pode querer dar uma ordem nele Então a gente já vai separar Mas ela baixou pro canário Quando a canária tá pronta mesmo, galera Ela baixa pra qualquer canário, tá? Tem algumas que cismam mesmo Que é mais difícil Mas quando ela chega naquele ponto mesmo Ela pede gala Por isso que às vezes tem fêmeas Que tão na gaiola Chega um canário da rua E pausa em cima da gala Ele pede... Ela pede gala Ou Um canário Que tá bem pronto Chega uma fêmea da rua Pausa na gaiola dele E começa a pedir gala Isso acontece também Porque chega um ponto ali, galera Que a fêmea Pede gala mesmo Ela tá... Tá pronta E o Coringa não é tolo, né? Já tenta fugir dela Pra não apanhar Beleza? Eu vou dar um pause aqui Pra nós resolver isso aqui E já vamos botar o alok bagalá aqui Beleza? Pronto aí, galera Já tá o... O Coringuinha já tá lá A ravena tá aqui E agora vamos pra cá Sem mais delongas Já vamos tirar a tala também Pra gente estar vendo... O pessoal vai baixar pro... O alok é muito assustado, galera Quando mexe na tala Mexe na gaiola Um canário muito assustado Olha aí Ela entrou na gaiola dele Tomar que ela fique num puleiro bom Se caso ela for pedir gala pra ele, tá? Olha aí Olha lá que vai lá na... 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 Na cambuca Como o pessoal fala Vamos ver se vai... Vai dar boa Vamos esperar um pouquinho Tem fêmea que gosta muito de gaiola do macho, tá, galera? Primeira coisa que ela faz... Olha lá Ela pediu gala Ó... A primeira coisa que ela faz Ela vai pra... Pra gaiola do macho Entendeu? Vai lá olhar Comer a comida que ele tem Já pensando na... O que que o meu dono tá... Tá me... Tá dando pra ele Que não tá dando pra mim Ó... E ela já... Ó... Aqui pedindo a galinha de novo, ó Ele se mexe, olha lá Coisa linda, né, galera? A reprodução é muito show Olha aí A vena puxando a palha Aqui o aloque já tá... Do jeitão E aqui o coringa já sente que a fêmea tá ali, galera, ó Ó... Aqui do lado, galera, ó Tava na mexida Tava no manejo É a tempestade, tá? Eu mexi na gaiola dela Pra poder fazer esse manejo aqui Mas a gente vai mostrar o coringa também Já vou mostrar já Aproveitar Pra ver Qual ponto que ela tá O ninho dela já deve tá meio pronto Porque Ela já pediu muita... Já pediu muita... Já pegou muita material, né? Então só esperar, hein? Já deixei ele vendo um pouquinho Tá? Tá aí também tranquila também Ainda não tá pronta Mas esse é o teste, galera Mostrou, tirou Juntou às vezes um pouco Tá? E é isso Tá? Isso dá certo Pelo menos aqui É o que mais dá certo É isso Mostra Tampa Tira Coloca Leva o canário pra outro lugar Né? Tem os manejos aí certinho aí Como é que eu faço aí Pra gente tá tirando o filhote Né? Pra fêmea tá cruzando E ficar Desse jeito aí, tá? Beleza? Beleza, galera? Ó, ele tá cantando de novo Ele escutou O Tordino tá cantando de marreca Que eu tirei a feminha daqui, ó Tirei a feminha daqui Eu botei pra lá Ele tá vendo ela Ele tá cantando de marrequinha de novo E é isso aí, galera É a testosterona, né? No outro vídeo que eu postei Eu tava falando da testosterona Testosterona Quando tá baixo O pássaro fica mais paradão mesmo Tá se recuperando Às vezes de uma muda E quando a testosterona tá alta, galera Até das fêmeas, tá? Elas chegam a cantar Começa a estalar Começa a ficar corrichiando Voando pro lado do outro Por quê? Porque a testosterona tá alta Desculpa aí pela gravação Perdi o foco aqui Tá olhando pro outro lado Mas tá? Tá tudo certo aí, galera Obrigado aí a todos Se inscrevam no canal Deixem o seu like Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo os nossos vídeos Beleza? Agora Separar o aloque Né? Vou tampar também a tempestade aqui, ó Tempestade tá Querendo testar aí com Com o coringa Tá? Mas é normal A fêmea tá muito fibrada ainda Então Ela tá fazendo ninho E aí é normal A fêmea sempre vai testar O macho Tá? Pra Na época de criação Por quê? Por conta da testosterona dela Que tá Cada dia mais alta Beleza? Os níveis de hormônio, né? A gente já ouviu falar Que a mulher quer matar O cara Naqueles dias Nos dias que os hormônios Estão mais a flor da pele Beleza, galera? Então é isso aí Fique com Deus Forte abraço Valeu Falou Fui Fique com Deus Fique com Deus